Olá galera da Cinemark, eu sou o Gabriel Sater e eu quero convidar vocês para assistir o filme Coração de Cowboy aqui neste cinema, numa sessão muito especial e diferenciada. Dia 8 de outubro, segunda-feira, toda a renda da última sessão do dia será 100% revertida para o Hospital de Amor de Barretos. Então vem assistir o nosso filme e ajudar essa instituição, faz um trabalho tão lindo e tão especial há muito tempo. Ok? Dia 8 de outubro, não perca esse evento especial. Acesse pelo site www.cinemark.com.br e não perca. Um beijo para vocês e bom filme. Faz tempo que eu não canto. Só preciso de um empurrãozinho. Eu sinto falta da mãe. Todo dia. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. E ainda você quer viver. Tchau, obstáculo. Para mim.